Estamos de volta com o programa da comunidade Sazon, o sabor do amor, continua com as promoções de toda semana. Você continua mandando suas fotos super criativas com o tempero Sazon da sua preferência que você mais gosta e você vai ganhar todas as semanas essas cestas aqui recheadas com produtos Ajinomoto, com produtos Sazon. Toda semana a melhor foto vai levar uma linda cesta com azeite, todos os 11 sabores de Sazon, Sazon para legumes, para salada, para carne, Sazon alho para o arroz, Sazon Nordeste que é o meu predileto e tudo isso você só ganha aqui no programa da comunidade. Uma cesta recheada com produtos Ajinomoto. Sazon pode variar, pode repetir, pode variar, pode repetir, pode ganhar prêmios porque com Sazon é assim. São 11 horas e 40 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado conosco também nos nossos telefones de denúncias. 3307-3951, 3307-3952. Vamos trazer a informação de Jutaí, diretor? É isso? Você que tem do outro lado acompanhando aqui o programa da comunidade. Gente, olha só o que aconteceu em Foz do Jutaí. Olha o que é a revolta de pais e mães que precisam sustentar seus filhos, que precisam dar o que comer e o que beber nessa época de fins de ano e não podem porque não receberam seus salários. Manifestantes saqueiam e ateam fogo na casa da prefeita, do prefeito de Jutaí, no interior do estado. Quem tem os destaques para a gente é o Juscelio Paiva, que a gente acompanha agora aqui na tela. Foi um grupo de pelo menos mil moradores que atearam fogo na casa da prefeita de Jutaí, Marlene Gonçalves Cardoso, na noite desta quarta-feira. De acordo com a polícia civil, o ato criminoso foi em protesto para cobrar três meses de salários atrasados em Jutaí. E ainda de acordo com a polícia, além da casa, uma loja que pertence ao marido da prefeita também foi depredada. Ninguém estava na casa, segundo a polícia, porém todos os objetos foram queimados. De acordo com a polícia civil, os moradores realizavam uma passeata quando se dirigiram até a casa e atearam fogo. A prefeita do município não se encontra na cidade, segundo a polícia. Por causa do ato criminoso, cerca de dez policiais de Tefé foram deslocados para Jutaí. E a polícia daquele município já pediu reforço aqui da capital para garantir a segurança dos moradores de Jutaí. A atual prefeita de Jutaí, Marlene Gonçalves Cardoso, que é do PROIS, não foi reeleita. Quem assume a partir de 2017 é o prefeito eleito Pedro Macário. Eu volto com você ao estúdio. Rapaz, que situação, né? Aí a pessoa não explica, não justificou porque não pagou os salários, não estava na cidade, ainda bem que não estava, porque podia ter sido pior se estivesse na cidade. E termina o mandato sem o compromisso com o povo. É isso que a gente está vendo. Terminar o mandato sem o compromisso com o povo e sair da cidade sem se explicar, sem justificar, sem dizer por que o salário está atrasado, sem nada disso. A gente conseguiu contato com a prefeita, conseguiu contato com alguém do município de Jutaí para tentar entender por que está atrasado esses salários. São todos os funcionários ou são funcionários só de algumas secretarias? A gente precisa saber essas informações, diretor, para poder conversar com você que está aqui do outro lado e, principalmente, dizer para você o seguinte. Isso é o que acontece com gente que não faz da política um compromisso pessoal. Vou dizer isso para vocês. Mesmo que ela não pudesse pagar os salários, porque não houve repasso de recurso, porque teve qualquer tipo de problema ali com a prefeitura e por isso não recebeu a verba, tinha que ser explicado, tinha que ser conversado junto com os seus eleitores e nada de ficar magoadinha ou ficar fazendo biquinho, porque não levou a reeleição. Não é por aí que a banda toca, porque é óbvio que a gente já viu casos de políticos, por exemplo, aqui na capital ou no estado do Amazonas, políticos estaduais, né, que ajudaram a governança estadual e legislativa estadual também, que de repente não foram eleitos em uma eleição, mas continuaram com o trabalho e conseguiram reverter a situação dessa negatividade que os eleitores veem o candidato. Agora não dá, é para você. Vai lá, você prefeita. Termina o mandato desse jeito. Olha aqui. O que foi que aconteceu? Não pagou o salário porque ficou chateada? Porque não foi reeleita? Vou dar castigo em todo mundo? E vai fazer o quê? Vai se mudar da cidade? Perdeu a casa, perdeu na revolta. Não justifica. A gente não pode dizer que fizeram certo, que a gente não pode destruir o patrimônio de ninguém por causa das nossas indignações e por causa das nossas mazelas pessoais. A gente não pode destruir o patrimônio de ninguém, mas eles se rebelaram, ficaram indignados. Você ter um dinheiro para receber, ter um salário para receber e não receber, não poder sustentar a sua família, não poder botar comida na mesa com seus filhos, com seus pais, esposa e tudo, é de se indignar, sim. É de se revoltar, sim. Viu? E a gente traz aí o que é que está acontecendo em Forte de Utaí. O terror está acontecendo. Policiais de Fé foram destacados para poder fazer a segurança lá de Forte de Utaí. E a gente espera que se resolva essa situação. Tem que se ter um interventor. Cadê o vice-prefeito? Ou vice-prefeita? Cadê o vice? Para poder resolver aí essa situação. Tem que se discutir isso, viu? São 11 horas e 45 minutos. Você que está indo ao lado acompanhando o programa da comunidade. Indignidade também é o que sentem moradores do Monte das Oliveiras. Nós trouxemos ainda há pouco, você que está acompanhando aí o programa, a denúncia dos moradores do Monte das Oliveiras, Zona Norte, lá da Rua Cajueiro. Onde lá tem uma fartura, como diz Paula Francinete Braga Gomes, lá tem uma fartura. Farta tudo. Falta estrutura na rua, falta esgoto, falta de saneamento básico, falta meio fio, falta tudo. A gente vai voltar agora lá com o Bruno Fonseca, que foi, conversou com os moradores e vai trazer outras informações do Monte das Oliveiras, na zona norte da cidade. Bruno, é contigo. Pois é, Márcia, a gente volta a falar aqui da comunidade Luiz Otávio, no Monte das Oliveiras, na rua Cajueiro, zona norte de Manaus, onde os moradores procuraram a nossa equipe. E na primeira entrada a gente já mostrou o problema maior que eles passam aí há mais de seis anos. Segundo eles, só uma vez houve o asfaltamento aqui oferecido pela Prefeitura de Manaus. Nós vemos, né, dá pra gente ver que a rua é partida ao meio. Então, eles passam por esse problema. Olha só, lodo. A gente vai passar aqui agora, eu vou passar aqui agora, eu quero que o Maurílio mostre aqui, ó. Carro aqui não entra de jeito nenhum. E é difícil até trafegar até o próprio pedestre, como você tá vendo aí nas imagens, ó. Olha só. Já tá começando a chover aqui na cidade, nesse momento da nossa gravação. E o problema realmente é grande. Olha só. Já teve morador que está grávida, né, segundo a dona Michele falou aqui ainda agora pra gente, que ela escorregou aqui e teve problemas na gravidez, segundo ela. Você vai começar aqui com o morador. Como é que é o seu nome? Marcelo. Marcelo, você mora há quanto tempo aqui? Desde o início da comunidade que eu já moro aqui. E como a minha irmã também, que também já tem bastante tempo, só a primeira vez que, só a primeira camada de asfalto que foi passada aqui, nunca mais passou. Até o carro do lixo também quase não passa, o carro da polícia também já não passa quase. O lixo vocês têm que deixar? Às vezes a gente traz aqui pra frente, aqui pra esquina, porque o coletor já não passa mais devido a muito buraco. Às vezes até pode acontecer acidente, como ela acabou de citar, da mulher grávida. Então, nós estamos dependendo aí das autoridades aí pra fazer. Aqui é um buraco. Uma vizinha nossa passou com a moto, com o filho dela, caiu pra lá, que a criança ia pro colégio, nem foi mais, porque se perdeu aí no meio do mato. É complicado a situação? É muito complicado. A gente quer ver aí se o prefeito ajuda nós aí pra fazer isso aí, essa nossa rua aí. A gente pode ver. Dá esse presente pra nós de fim de ano. A gente pode ver que são muitas crianças que moram aqui na comunidade. E o que é mais triste ainda, pra você que tá acompanhando aí o programa da comunidade, não é só a rua Cajueiro, não. A rua que corta também, a Jesus me deu, né, também passa aí por problemas sérios de infraestrutura. A gente pode mostrar aqui, ó, que realmente fica difícil de trafegar. Chega a ser perigoso pra quem trafega aqui pelo... Vamos tentar conversar aqui com ele rapidinho? É sempre assim as ruas daqui do bairro? É assim. Sempre foi. Aconteceu algum tipo de acidente com o senhor? Já. Já caí bem ali, ó. Deslizou e caí. É difícil, né? É difícil, mas eu caí. Qual é a reivindicação que o senhor faz? Rapaz, é que a gente reivindica que a gente olhe pra essas ruas, né, porque... Rua mal acabada, não dá nem pra andar. Às vezes até a polícia vem por aqui e não tem como subir, porque é difícil o acesso. E aí a gente... faz tempo que a gente pede já e até agora não foi resolvido nada ainda. Tá certo, então muito obrigado. A gente encerra a nossa participação aqui, Márcia, com a reivindicação desses moradores e também com essa ida deste motoqueiro que precisa usar aí essa rua pra poder trabalhar, né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês no programa agora. A gente espera que o problema de vocês sejam solucionados. É, muito obrigada. A gente agradece a todos vocês. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui pra ver o que nós passamos aqui, né? A gente deseja um feliz ano novo pra vocês e que o problema seja solucionado. A gente fica por aqui, Márcia, na expectativa de uma resposta da Secretaria responsável pra solucionar o problema dos moradores aqui da Rua Cajueiro, do Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Bruno Fonseca, para o programa agora. Tá parecendo mesmo um caju todo furado de bichinho. É isso que tá parecendo. Gente, olha só. Eu tinha uma coisa que eu dizia aqui no programa que eu tinha até me esquecido, mas agora, vendo a Rua Cajueiro, eu me lembrei. Às vezes eu dizia aqui no programa que tava tão bagunçada a rua que tava parecendo uma rua de faroeste ou uma rua lá do século XVII, do século XVII, que não tinha asfaltamento mesmo, não. Era tudo na base do chão, o chão sujo, o chão sem asfalto nenhum, sem cimento, sem nada, que era assim que era no século XVII. E no século XXI, quatro séculos depois, a gente ainda encontra uma rua na cidade de Manaus, na capital do Amazonas, uma capital que tem a Zona Franca de Manaus, uma capital que tem que todos os olhos do mundo inteiro se voltam pra cá por causa do potencial econômico e por causa dessa vista toda que se teve, Manaus, por causa da Copa e das Olimpíadas, e a gente encontra uma rua dessa. Uma rua suja, uma rua quebrada, uma rua sem nenhuma infraestrutura, sem nada. Aliás, tem. Tem muito buraco, tem muito sujo, tem sarjeta quebrada, nem sarjeta tem, é melhor, e tem criança na rua brincando com essa sujeirada toda. É uma tristeza que a gente veja a situação lá da Rua Cajueiro, na zona norte da cidade, desse jeito. E é uma tristeza que todas essas pessoas da matéria, da reportagem do Bruno Fonseca, sejam pessoas que pagam seus impostos. Pessoas que são contribuidoras ativas com a arrecadação municipal, estadual e federal do nosso país. São essas pessoas. Porque todo mundo aí paga imposto. Paga imposto na hora que vai comprar um produto, paga imposto sobre bens e serviços, paga impostos o tempo todo, deve pagar IPTU com toda certeza, quem tem o carro paga IPVA, paga os impostos inerentes aí a você ter um veículo automotor, e não tem direito a nada, né? É só obrigação. Eles só têm direito à obrigação. São 11 horas e 52 minutos. A Semif disse que está trabalhando nos bairros adjacentes e que na sequência o Monte das Oliveiras será atendido. Ainda, quer dizer, não disse muita coisa, né? Não disse data, não disse quando, não disse que dia que vai atender a Rua Cajueiro do Monte das Oliveiras, na zona norte da cidade. Rua essa que tem seis anos, seis anos nesse prejuízo todo. Imagina como é, imagina como é que é em dia de chuva. A gente está vendo aí que o Bruno Fonseca, fazendo a reportagem, já estava caindo aquela água ali muito devagar, mas já estava caindo. A gente vê que pela camisa do Bruno, que ele estava com a camisa já com os respingos, e tem algumas imagens aí que o Cristiano colocou, que dá para ver as poças de água ali já com respingos da chuva. E a gente, está aí, olha a imagem, está vendo? E aí está só garoando, está só aquela chuvinha fraca, aquela chuvinha rala. Imagina quando cai uma chuva, aquela chuva torrencial que caiu na cidade na terça-feira. Imagina que aí não tem tratamento de esgoto, nessa rua não tem doeiro, nessa rua não tem como escoar água, fica água empoçada e aí deve entrar nas casas das pessoas. Chuva essa que tocou o terror e trouxe muita tristeza, muita tragédia na última terça-feira. Então, você que está acompanhando o programa da comunidade, muita gente se solidarizou, muitas empresas, muitas pessoas, pessoas jurídicas e pessoas físicas se uniram para poder, se uniram, essas pessoas se uniram para poder dar um pouco para os moradores do Nova Vitória, dar um pouco para os moradores da colônia Antônio Aleixo, dividir um pouco de roupa, um pouco de sapato, alguns bens imóveis para poder trazer um pouco de dignidade, devolver um pouco de dignidade às pessoas que na última terça-feira perderam tudo. Teve gente que ficou com a roupa do corpo. Então, a gente vê, olha aí, essa imagem da comunidade da Sharpe, como você está acompanhando aí. A chuva que trouxe a tragédia de pelo menos quatro mortes e um menino de oito anos internado em estado grave no Joãozinho. Então, foi um dia que ficou marcado na nossa memória, um dia que ficou marcado nos nossos corações e a gente está acompanhando aí vários pontos, igrejas, a Igreja Sagrada Família lá no Japinho, onde a gente acompanhou lá na Manaus 2000, no Igarapé do 40, uma casa que foi arrastada pela Força da Água, muitas academias também estão recebendo. O Gato Júnior aqui, nosso cinegrafista, fez também uma coleta, ficou com um carro cheio de roupa para poder entregar lá na TV Cultura. Então, a gente também tem um posto lá no Manauara Shopping. Você que está acompanhando aí o programa da comunidade, Manauara Shopping fica na zona centro-sul da cidade, está cheia a tela para você ficar aí informado. Fica na zona centro-sul da cidade, ou seja, é acesso para todo mundo, fica no piso Buriti, no Fraudário, perto da Praça de Alimentação. Então, é o Movimento Solidário Manauara Shopping. Você pode doar alimentos não perecíveis, calçados, roupas, colchões, e fica no piso Buriti, perto do Fraudário. Vai lá para o Manauara, entrega no Manauara, e pode deixar que o Manauara vai se encarregar de distribuir as arrecadações, distribuir tudo que foi arrecadado nesse tempo. Então, o Manauara é um shopping que fica na zona centro-sul, é um shopping que é acesso para todo mundo, todo mundo que mora aqui na zona sul, zona centro-sul da cidade, pode ter acesso ali no centro da cidade, zona central da cidade. Ali é um posto de coleta que todo mundo passa, todo mundo acessa. Fica no Fraudário, perto da Praça de Alimentação, no piso Buriti. Então, lá é onde o Shopping Manauara, que também se envolveu nessa causa, que também comprou essa causa, e está colaborando com as famílias que perderam tudo, principalmente famílias da zona norte e leste da cidade. 11 horas e 56 minutos, você que tem do outro lado, a gente vai para o intervalo. Tem fotos do WhatsApp, diretor? Vamos com fotos? Daqui a pouco a gente vai com fotos do WhatsApp, você que tem do outro lado, fica ligado, que a gente vai, mas volta já já. Sai daí não, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.